Realizado daqui a pouco, às duas da tarde, na Bolsa de Valores de São Paulo, o leilão para a concessão da BR-381 de Belo Horizonte, né? Na verdade, é. Belo Horizonte é governador Valadares. Vamos falar todo triste, mas é Caeté, né? Caeté é ter Valadares. Trata-se de um total de 303 quilômetros de rodovia e duas empresas disputam o pregão, né? Nossa equipe preparou uma reportagem e você vai conferir agora. Pode balançar. A expectativa é que a privatização resolva o problema da falta de infraestrutura e de segurança para os motoristas. Rafael é caminhoneiro há 10 anos. Toda semana enfrenta o trecho norte da rodovia entre Belo Horizonte e governador Valadares. Ele conta que já perdeu amigos em acidentes por causa da situação precária da rodovia. Três amigos já perderam a vida aqui. Acidentaram por conta de situação precária. Por conta da situação precária, falta de sinalização. Um monte de falta de sinalização. O sonho do Rafael por melhorias na BR-381 está prestes a ser realizado. Segundo o coordenador-geral do Movimento Nova 381, duas empresas apresentaram propostas para participar do leilão. Um dos aspectos importantes pelos quais definiu-se a participação de duas empresas é porque tornou mais atrativo o investimento. E para isso foi preciso de acertar dois pontos. Primeiro, tirou fora o lote 8A, 8B, que vai de Caeté a Belo Horizonte. Primeiro Caeté a Ravena, depois Ravena a Belo Horizonte. São trechos onde tem uma situação muito complexa de reassentamento de mais de 10 mil famílias, que além do custo econômico, tem um custo social muito grande. Isso não permitia que empresas privadas participassem. Então, esse aspecto foi importante. O outro aspecto foi a questão dos riscos geológicos, que temos aqui na região de Antônio Dias, de Nova Era. E aí o governo também assumiu esses riscos, desde que o problema geológico não seja em função das obras da própria concessionária. Não sendo assim, por uma questão ambiental ou natural, o governo assume esse risco. Então, isso tornou isso atrativo. Esta é a quarta tentativa de leiloar a BR-381, considerada a Rodovia da Morte, palco de constantes acidentes. O leilão de concessão à iniciativa privada do trecho norte da rodovia entre Belo Horizonte e Governador Valadares, estava previsto para ser realizado em novembro do ano passado, porém, não houve interessados, assim como ocorreu em 2021 e também em 2022. Para atrair empresas interessadas no novo leilão, mudanças foram realizadas no edital de licitação das obras de duplicação da BR-381. Estamos já esperando agora só a questão da habilitação técnica, para ver se dentro de as sete empresas, qual que tecnicamente está mais preparada para assumir essa obra. Então, esse é o cenário hoje, a empresa que ganhar, ela vai fazer a concessão de Caeté à Governador Valadares. O edital de concessão da BR-381 prevê a instalação de cinco praças de pedágio. Vai se construir as praças de pedágio e aí começa o processo de duplicação. E por que que justifica e por que que a empresa faria então a duplicação, se ele já vai ter o pedágio, é porque onde tiver a pista duplicada, o valor do pedágio é maior do que a pista simples. Isso para fazer com que a empresa tenha interesse em fazer a duplicação o mais rápido possível, né? E esse processo está previsto durar em torno de oito anos. E eu escutava esse moço falar em uma rádio da capital mineira, né? Viu o que ele disse ali que pode durar oito anos aí, esse tempo de obras. As obras começam daqui a dois anos e o pedágio pode começar daqui a um ano. É, o pedágio pode começar antes das obras. Vem comigo aqui! Vem comigo aqui, né?